Dizizinhozinho, dos teclados, o apaixonado no brega Chegando encontrei você, ao lado de outra vem Curtindo um amor pra valer, naquele triste momento Os meus olhos perderam a luz, fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus, mas se eu soubesse mulher E você não tinha um amor sincero, eu não tinha me entregue a você Meus carinhos de um homem honesto, mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez, dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor, dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Dizizinhozinho, dos teclados, o apaixonado no brega Saí naquela noite, somente pra encontrar você Andei por todos os lugares, mas não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa, chegando encontrei você Ao lado de outra vem, curtindo um amor pra valer Naquele triste momento, os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra, e pedi força a Jesus Mas se eu soubesse mulher, e você não tinha um amor sincero Eu não tinha me entregue a você, meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar, tudo aquilo que você me fez Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Dessa vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Eu não tinha me entregue a você, meus carinhos de um homem honesto